A perpétua estava lá, esperando. Então, houve muita gente? Não, ninguém. Pulgas. Perpétua também não entender a escolha da igreja. Quanto à concorrência, sempre lhe pareceu que seria pouca ou nenhuma. Mas o cunhado vinha entrando e ela calou o resto. Era pessoa circunspecta, que não se perdia por um dito ou gesto descuidado. Entretanto, foi-lhe impossível calar o espanto quando viu o cunhado entrar e dar à mulher um abraço longo e abrochado por um beijo. Lembre-se que abrochado é fechado. Do mesmo modo que você abrocha uma capa, ele abraçou a natividade e fechou, abrochou com um beijo. Que é isso? Perguntou espantado. É claro que nós estamos no século XIX e aqui essas demonstrações de afetividade seriam meio estranhas em público. Até hoje, né? Sei lá, não sei quanto a você. Sei lá, os meus amigos vão me visitar e de repente eles começam a se abraçar e beijar ali. Bom, que é isso? Exclamou espantado. Sem reparar no vexame da mulher, Santos deu um abraço à cunhada. Ia dar-lhe um beijo também se ela não recuasse a tempo e com força. Mas que é isso? Você tirou a sorte grande de Espanha? Não. Coisa melhor. Gente nova. Santos conservara alguns gestos e modos de dizer dos primeiros anos, tais que o leitor não chamará propriamente familiares. Também é preciso chamar-lhes nada. Desculpe, também não é preciso. Deixa eu ler novamente, né? Santos conservará alguns gestos e modos de dizer dos primeiros anos. Primeiros anos de casado? Primeiros anos da vida dele? Vamos ver, né? Tais que o leitor não chamará propriamente familiares. Também não é preciso chamar-lhes nada. Ou seja, não é preciso chamar-lhes nada. Temos que notar. Também não é preciso dizer que eles não existem. Entendeu? Perpétua afeita a eles, ou seja, afeita a esses gestos, né? Acabou sorrindo e dando-lhe parabéns. Já então, Natividade os deixara para se ir despir. Santos, meio arrependido da expansão, fez-se sério e conversou da missa e da igreja. Oração concordou que esta era decrépita e metida a um canto, mas alegou razões espirituais. Que a oração era sempre oração, onde quer que a alma falasse a Deus. Que a missa, a rigor, não precisava estritamente de altar. O rito e o padre bastavam ao sacrifício. Talvez essas razões não fossem propriamente dele, mas ouvidas a alguém, decoradas sem esforço e repetidas com convicção. A cunhada opinou de cabeça que sim. Depois falaram do parente morto e concordaram piamente que era um asno. Não disseram este nome, mas a totalidade das apreciações vinha dar nele, acrescentando de honesto e honestíssimo. Então é um asno, mas pelo menos é honesto. Não vamos deixar passar essa expressão. Ela olhou para os dois e perguntou assim, nossa, você tirou a sorte grande da Espanha? Eu estou olhando aqui para ver se eu coloquei no nosso Quizlet. Eu acho que eu coloquei no nosso Quizlet a sorte grande da Espanha. Coloquei sim. Olha lá a notinha que eu coloquei. Eu não achei nada. Porque assim, lembre-se que esse é um dos nossos trabalhos. Não dá para a gente ver uma coisa assim e falar, mas que Espanha? Sorte grande do quê? E aí eu fiquei fuçando e não achei nada. Acabei encontrando só em inglês a seguinte nota. The Spanish Christmas Lottery, que é um sorteio oficial de Natal. Or simply Loteria de Navidad. Is a National Lottery. Ou seja, a Loteria de Navidad é uma loteria nacional que acontece desde 1812. E aí eu coloquei mais informações, só que está em inglês. Então é a segunda mais antiga, né? Que nunca parou. Então, como é uma das mais antigas, né? E uma das mais de substância, digamos assim. É provável, certamente no tempo do Isaú e Jacó, que fosse famosa pela quantidade de dinheiro. Tipo a Loteria Americana, não sei se você já ouviu isso, que chegou a um absurdo de uma vez. Acho que 500 milhões de dólares. Tipo, imagina 2 bilhões de reais. Isso aí é uma coisa que, né? Blow your mind, como diz os americanos, né? Bom, então é isso que a perpétua, é a isso que ela está se referindo. Nossa, mas vocês ganharam a Loteria das Loterias, digamos assim.